E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E bom, vocês pediram tanto e agora eu vou ver né 1 milhão de inscritos, especial lá do canal do Polar do Furo Vamos lá, 1, 2, 3 2 milhão de inscritos, especial lá do Furo 1 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 milhão de inscritos 1 milhão de inscritos, especial lá do Furo 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 2 milhão de inscritos, especial lá do Furo borracho do que... que eu sou muito fã dele e não vejo todos os vídeos, porque algumas séries que ele faz não me agradam. Agora, voltando a falar do vídeo, véi, muito engraçado. Eu curti pra caramba, tipo, ele deve ter gravado algumas coisas em alguns eventos de anime, porque tinha muito youtuber ali por perto. Eu vi o Júlio, eu vi o Metaleiro, eu vi o Mooka Moriçoca, eu acho que eu vi o Zellune. Foi ele que eu vi? Segundo, ele é muito doido de fazer aquilo no shopping, véi. Eu acho que eu não teria o cara de gente fazer isso. De jeito eu nem manteria o cara de gente fazer isso. E véi, mais um youtuber que chega a um milhão de inscritos aqui no Brasil, mais um que vai receber a placa de ouro. E porra, quem dera, um dia eu conseguisse chegar a esse valor. Eu não acho que eu vou chegar nem perto de um milhão. Mas porra, enquanto isso eu vou continuar fazendo vídeo e eu pretendo não parar de fazer vídeo pra vocês. Enfim, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dê um joinha embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é graças a vocês que o meu pequeno exército tá crescendo. Bom, se você quiser sugerir qualquer vídeo pra poder ver, escreve aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter, arroba o React Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação a um especial de um milhão de inscritos lá do canal do Polado Full. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!